Eu gosto do baile de favela, eu gosto do baile de favela Aqui na Tamarotaca Taca o piru, taca o, taca o, taca o piru nela Taca o piru, taca o piru nela Taca o piru, taca o piru nela Taca, rã, taca, rã, taca, rã, taca o, caralho Taca, rã, taca, 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 rã, taca Eu gosto do baile de favela, eu gosto do baile de favela Aqui na Tamarotaca, taca, taca, taca Taca o piru nela, taca o piru, taca o piru nela Aqui é Tamarotaca, isso é baile de favela Esse é o DJ R7, tá mandando pras cabela Ah, 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 se prepara novinho R7 Vai botar, vai botar, vai botar Ah, 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 novinho eu vou botar Ah, 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 novinho eu vou botar, vou botar Se prepara com R7, hoje vai te rasgar Se prepara com R7, vai te rasgar Ah, 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 ah Eu gosto do baile de favela Eu gosto do baile de favela Aqui na Tamarotaca, taca o piru Eu gosto do baile de favela Eu gosto do baile de favela Aqui na Tamaru, taca, 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 taca Tá com o piru nela Tá com o piru, tá com o piru nela Aqui é Tamaru, taca, isso é baile de favela Esse é o DJ R7, tá mandando pras cadela Ah, ah, ah Se preparar novinho o R7 vai botar, vai botar, vai botar Ah, ah, novinho eu vou botar Ah, ah, novinho eu vou botar, vou botar Ah, ah, novinho eu vou botar Se prepara com R7, hoje vai te rasgar Se prepara com R7, vai te rasgar